Boa noite, está no ar o Pente Filho Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Na noite de hoje recebemos o deputado estadual Gilberto Capuani do MDB. Ele que é aqui de Sertão, já foi o prefeito e tem muitos serviços prestados à região do Alto Uruguai. Na Assembleia Legislativa, agora terminando seu quarto mandato, ele pensava um pouco, concorro, não concorro, e precisava algumas garantias e agora ele vai concorrer sim a seu quinto mandato. Nesse período de 16 anos, na Assembleia Legislativa, ele viveu o pior momento do Estado e também a recuperação do Estado. E nesse momento de recuperação, principalmente nesse mandato, ele conseguiu ver alguns de seus pleitos saírem do papel. Alguns já amarelados do tempo de tanto pedir, de tanto falar nas rádios e jornais locais e regionais, mas agora está acontecendo. Principalmente os acessos asfálticos do Alto Uruguai, que era a região do Estado com o maior número de municípios sem acesso asfáltico. E eu acredito que este é um momento importante na sua carreira política e também o fato do apoio desta semana, uma reunião da última segunda-feira à noite no MDB, onde o MDB de Erechim, que tem a Prefeitura, e sempre isso é importante para um candidato que busca a eleição, pela força de um partido que chega ao poder, irá apoiar, então, Capuane para o seu quinto mandato. Capuane, boa noite, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Boa noite, boa noite aos telespectadores da TV Bom Dia. Na realidade, esse processo demorou. Eu estou no quarto mandato como deputado estadual, já um periodozinho como deputado federal, e três mandatos de prefeito, 14 anos, com mais 16, 30 anos. Então, essa demora minha, numa definição, surgiram outras candidaturas. No início tinha do Mário, Rossi, o Delfim, lá em Marcos do Ramos, e principalmente a Ana aqui em Erechim. E são aspirações legítimas. O Mário depois desistiu, o Delfim, eu estive lá ontem pela manhã, ele compreendeu e disse não, Capuane, se tu é o candidato, tu é o candidato da região. E a Ana também teve uma atitude de grandeza. Eu sou muito grato, passei a admirar muito mais a Ana do que eu já admirava. Ela declinou da candidatura e não era nem vontade minha e nem dela de a gente disputar. Eu não ia disputar com ninguém. Ontem eu falei para o Delfim lá e Marcelino, tu colocar teu nome, eu não sou candidato. Então, ontem nós tivemos uma reunião com a bancada do MDB, na Câmara de Vereadores de Erechim, e depois teve uma reunião do partido, onde a Ana anunciou apoio para a minha candidatura, o prefeito Polis também, um grande número de vereadores. E nós estamos à disposição para dar continuidade a esse trabalho que nós temos feito aqui pela região. E tu falasse com muita propriedade. Nós tínhamos aqui 11 municípios na região sem asfalto. Aí, num primeiro momento, o governador anunciou seis. Depois, mais um. Depois, mais lá, fizemos aquele convênio lá, que eu tive uma participação muito forte, de Barra do Rio Azul, Itatiba, passando ali por Aratiba e Erechim, ligando mais duas cidades que já assinaram o convênio e já estão com os recursos lá à disposição. E eu tive uma audiência com o governador a semana retrasada, e ele me assegurou que vai fazer também Entre Rios do Sul, que é uma comunidade importante e que merece ter o seu acesso à asfalto. Mas até onde, Entre Rios? De qual local até onde? De Entre Rios até Cruz Altença. Porque agora vai sair, deve ir para Selic, o mês que vem, o processo licitatório de Campinas do Sul e da Cruz Altença. A Barra da Ponte Preta já saiu, está em andamento as obras, já estão trabalhando. O Severiano Mariano já teve um processo licitatório que deu deserto, vão ter que corrigir o preço e fazer... Aliás, essa é uma questão, deputado, só para lhe cortar um pouquinho aqui, interrompendo. Na semana passada, o senhor esteve, quando foi assinado a Ponte Preta, juntamente com o Eduardo Leita, no seu gabinete, onde conseguiu 11 milhões a mais, principalmente para esse tipo de conta, para não dar vazio às licitações, não é? Não, esses 11 milhões é para restauração. Porque o que teve? Quando o governador anunciou a restauração de todas as rodovias estaduais da região do Alto Uruguai, e quando eu falo em restauração, não é tapa-buraco. Foi complementado já o de Áurea já há algum tempo, agora já foi feito Marcelino Ramos, o acesso a Severiano da Almeida, daqui de Erechim até Jacutinga e Campinas do Sul, faltou ali um pedaço do perímetro urbano de Jacutinga, e a 480 até lá no Goiwem. Então, isso já está concluído. E nesse período houve um aumento do preço do asfalto. Em todas as áreas os insumos estão... E aí houve um desequilíbrio entre o valor que o governador tinha alocado com o orçamento dessas obras. E aí eu fui lá, levei essa reivindicação, faltavam 8 milhões e mais 3 milhões para fazer o perímetro urbano lá de Jacutinga. E ele me assegurou que ele vai lançar uma outra etapa agora desse projeto das rodovias, e ele vai incluir esses 11 milhões para restaurar toda a rodovia. É o avançar da infraestrutura. O avançar, é. Vai fazer agora o próximo é Floriano Peixoto, depois tem Ipiranga do Sul, Erebango, Estação, ali Getúlio Vargas, e Aratiba, também ainda tem um trecho lá de Aratiba. Então, toda a malha rodoviária da região do Alto Uruguai vai ficar restaurada e com sinalização horizontal e vertical. Deputado Capoani, então o MDB regional se acertou antes do MDB estadual. Já mudaram data, já mudaram data. Como é que está o MDB estadual? Como é que está a corrida pelo Pratini? Ainda tem a decisão do PSTB, do leito concorre ou não concorre? O que está emperrando lá ainda em Porto Alegre para o MDB definir? O seu, meu candidato, ou o Gabriel, meu candidato, governador? É, bom, em primeiro lugar, nós temos no próximo domingo, foi antecipada a convenção do diretório, a eleição do diretório estadual do MDB. Vai ser renovado no domingo. E eu tenho a expectativa que já no domingo saia o candidato. Mas já tem conversação, está bem evoluído e deverá ter um candidato só de união e isso fortalece. Relativamente ao leito, eu não vejo a mínima possibilidade do leito concorrer à reeleição. A gente tem conversado muito com ele lá no Palácio e ele, primeiro que ele é contra a reeleição, ele não foi candidato à reeleição em Pelotas. E ele sempre disse, eu não sou candidato à reeleição. E eu até penso, aqui com meus botões, que talvez ele não esteja descartando definitivamente a possibilidade de ser candidato à reeleição, para manter esse espaço para o PMDB. Porque ele sempre declarou que queria o PMDB na coligação e que abriria a mão da cabeça. Até pelo fato do apoio que o PMDB deu na Assembleia, que foi importante para as mudanças que ele fez. Exatamente, e ele sempre tem dito assim, eu não quero que todo o trabalho que foi feito e foram feitas modificações profundas, e nós tivemos desgaste para aprovar, mexeu com pessoas, com órgãos, e ele disse, então eu gostaria que o governo tivesse continuidade, que o meu projeto, que tivesse no governo do Estado alguém que defendesse o meu legado. E o MDB tem gente que pensa assim. Mesmo não dizendo o nome, mas ele ia indicando de que essa pessoa seria o Gabriel. E acredito... Até dessa maneira ele acabou colocando o MDB, discutindo quem será o candidato. Se ele não tivesse falado, quem sabe, estaria definido o Alceu já. Então eu acredito que eles estão conversando, lá o Gabriel e o Alceu. O Alceu é um companheiro extraordinário, tem uma vida pública invejável. Foi vereador, vice-prefeito, duas vezes prefeito, deputado estadual, presidente da FAMUR, secretário de Estado, deputado federal, já vários mandatos, presidente da frente parlamentar mais importante que tem na Câmara dos Deputados. Então está preparadíssimo. E o Gabriel também, ele assumiu lá dois mandatos, teve um desempenho extraordinário e tem o apoio desses partidos para formar uma coligação. É que eu vejo a habilidade política do Eduardo Leite e também do Gabriel Souza, para os dois serem jovens, se assemelham, eu acho que essa proximidade tem muito a ver com como eles pensam a política. Exatamente. Ele chamava o Gabriel, o Gabriel é preciso disso, ele chamava os líderes, conversava e conseguia construir os projetos que nem tão bons para todo mundo, como se diz, então era difícil ter certas pautas. Nós temos muitos candidatos, muitos políticos que são populistas, que não querem. Tem alguns que estão pagando o preço agora, inclusive na nossa região, por não ter tido uma postura de defender o governo e estar em detrimento de alguns setores. Paga o preço agora. Eu acho que isso foi importante nesse período. A gente não aprovou tudo no Roldão, teve projetos que o governo recuou, muitos projetos foram aperfeiçoados, a gente sugeriu a mudança no projeto para que ele ficasse palatável, e o Gabriel teve um papel fundamental nisso, e isso fez com que ele ganhasse credibilidade perante o governo. Eu acho que é um fortíssimo candato, o Leite não é candidato à reeleição, eu, para mim, o Leite concorre à presidente. Pelo PSD, ele está sendo convidado. O Kassab está com uma carga fortíssima sobre ele. É o que ele quer, ele quer. A eleição federal está aí polarizada, nenhuma terceira via decolou, e ele convence. Eu não votei para o Leite, mas ele me conquistou, e eu defendo hoje aquilo que ele fez aqui nas finanças do Rio Grande do Sul. Olha o que está se fazendo de investimento, e não é só na área de rodovias, é na área da saúde, hospitais, postos de saúde, equipamentos, mais dinheiro para os hospitais. Aqui, o mesmo Santa Terezinha, foi beneficiado com o reajuste do contrato. Recursos aqui, eu estou colocando... Nós temos muito para melhorar o Santa ainda, meu Henrique. Melhorou, mas dá para melhorar mais. Dá para melhorar mais, tem que melhorar mais, mas isso a gente vai caminhando devagarinho. Aqui no bairro Progresso, a prefeitura está fazendo um posto de saúde, e a gente está colocando... Avançado ao BS do Progresso. 300 mil reais para equipar aquele posto lá. É recurso do Estado. Eu fui ontem lá em Marcelino, estava lá uma ambulância, 150 mil reais de uma emenda minha. Fui lá em Áurea, já está na conta da prefeitura, 150 mil. Está sendo liberado aí, eu acredito que ainda essa semana, para viadutos, também 150 mil. tem emendas para a Tereza Arroio, tem para a Severiana de Almeida, na área da saúde. Também na área da cultura, na área do esporte. Aquele projeto para os asfaltos, ali o pavimenta, aquele projeto é maravilhoso. Eram no início 60 milhões, e agora depois foram 180. E isso se viabilizou, porque foram feitas reformas na estrutura do Estado. Vendendo... O Sartori eliminou 11 órgãos e entidades estaduais que estavam lá, uma gastava 400 mil, a outra 500 por ano, de recurso público. E alguém sentiu falta de uma delas? Eu, nenhuma, até agora. A própria CE não pagava sequer o ICM. Eu, lá em Porto Alegre, tenho conta da CE. A CE recolhia o meu ICM e não pagava para o Estado e, consequentemente, para os municípios. Compensação, o engenheiro ganha 85 mil reais por mês. Esse tipo de estrutura não cabe mais no mundo de hoje. Deputado, o que tem motivo ainda o senhor tem uma longa vida já, pública? Eu não sei quantos anos o senhor tem. 65, 70 anos? O que tem motivo ainda de continuar na política? Às vezes, o cara chega no momento da vida, vou cuidar dos netos, vou descansar. Às vezes, depende do que a pessoa não quer. Tem alguma coisa que a pessoa quer continuar ainda? Porque isso... Sempre as pessoas mais que estão na política, eu faço a pergunta, porque eu quero saber o que motiva os mais experientes a permanecer. Às vezes, que podia, de viagem, final de semana, à noite, vou descansar um pouco, já tenho. Vamos botar o burro na sombra um pouquinho? São 46 anos que eu fui eleito prefeito. Eu fui eleito prefeito de Sertão com 22 anos de idade. Fui o prefeito mais novo da história política do Rio Grande. Como a gente vive na política de corpo e alma, como é o caso do político e de quem faz política por paixão, como eu faço, você só sabe fazer política. Eu estava dizendo ontem, lá na reunião do diretório, para se me perguntarem o nome do goleiro do meu time, do Internacional, eu não sei quem é. Qual é o último filme que você assistiu? Porque a gente vive a política. 24 horas. Eu pego o jornal, não vou lá no esporte, eu vou na parte de política, eu ligo a televisão, é na TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia. Bom, se eu parar, não sei o que eu vou fazer. E eu faço política por paixão. Então, tenho vontade de continuar, acho que dá para servir a comunidade. Aquele dia que teve lá o pessoal de Ponta e Preta, foi um momento emocionante. Está lá desde o primeiro prefeito, o Capeleto, todos os demais prefeitos de partidos diferentes, lá agradecendo o deputado por estar realizando esse nosso sonho. Então, isso é muito importante. Hoje, eu estive lá em Centenário também, lotou lá a sala lá de pessoas que vêm lá agradecer. Então, isso nos motiva a continuar. E eu acho que a gente tem energia, tem disposição e dá para trabalhar muito. Eu tenho trabalhado muito pela região do Alto Uruguai e pretendo continuar. E tu sabe que eu sou um... Desde que eu escrevo política, há 20 e poucos anos, sempre cobrei a presença dos candidatos aqui. Eu vejo muita gente que chega aqui de 4 em 4 anos, inventa um parente que tem relação, mas de realizações, nada, Capone. Eu acho muito ruim. Eu sempre digo que os culpados disso nem é a população. Os culpados disso são os partidos que dão guarida para essas pessoas. A população confia no cara do partido que ele conhece e acaba votando essas pessoas. Então, eu acho importante essa presença tua e quero que ela se amplie aqui. Eu acho que isso que a região tem, porque o MDB hoje é o maior partido do Alto Uruguai, com 11 prefeituras, 8 vice-prefeitos e mais participação em outras. Poucas prefeituras que o PMDB não está presente hoje no centro do Rio de Janeiro, e eu acho que está mal. Eu acho que esse é o caminho de ampliar essa presença aqui junto ao Alto Uruguai, mais que o senhor já está por aqui. com certeza. A gente está sempre por aqui. Na realidade, Hélio, às vezes a gente tem dificuldade de estar mais tempo presente aqui. Por quê? Porque eu faço voto em quase 400 municípios da região. E a região aqui, é difícil alguém se eleger só por aqui. Eu pretendo fazer na região do Alto Uruguai, nos 32 municípios com o Erechim, 15 mil votos. Precisa 35 para se eleger. Eu acompanho a tua história, eu estava vendo os números de todas as eleições para a federal, para a estadual. Tu sempre usou esses 33, 37. Teve um momento quando o senhor foi diretor do Banrisul, que ele é com a caneta na mão, as coisas funcionam. E aquele mandato mostrou que o senhor fez 50 e poucos mil votos. Mas o senhor tem mais ou menos esse lá. Com esses 15 mil votos, o senhor tem que buscar o resto fora. E por isso que eu não posso estar permanentemente aqui. Não pode estar permanentemente aqui. Agora estou lá trabalhando prioritariamente pela região do Alto Uruguai. Então, você tem um cantinho no gabinete, um cantão que pode ser o gabinete do Alto Uruguai lá na Assembleia? Deve ser. Deve ser? Deve ser. E a partir desse novo mandato, que, se Deus quiser, a gente vai conquistar junto aqui com o Erechim e com a região, eu quero estreitar mais esse laço aqui com o Erechim, com a região do Alto Uruguai, para que a gente possa, quem sabe, lá daqui a quatro anos, construir uma candidatura aqui a deputado estadual, federal, aqui da região, não se eternizar, proporcionar a renovação também dos deputados. Capone, obrigado. Quando passar por aqui, nos procure. Aqui as portas estão sempre abertas. Nós queremos ouvir realizações, não promessas. Realizações, o senhor já tem. E as próximas promessas, que venha cumprir posteriormente. Obrigado, Capone. Que bom, eu que agradeço. Eu sempre que venho a Erechim, me energizo. Já quando eu venho lá e vejo o Distrito Industrial, a indústria se instalando, gerando empresa, gerando emprego, gerando desenvolvimento, isso me energiza. Como me energizou, eu vim aqui, no sábado, participar da inauguração da Escola de Ensino Fundamental, Caras Pintadas. Uma maravilha. 16 anos de deputado, eu não participei de uma obra de tamanha grandeza como foi a da Escola lá, Caras Pintadas. Aliás, essa escola, que estava aí no radar há muito tempo, teve um ato de grandeza, eu digo, troca de gentileza, que eu acho importante. Na gestão passada do ex-prefeito Luiz Schmidt, tem algumas obras que iniciaram, ele convidou o Paulo Polis a participar, que começou no governo dele. Essa começou no Polis, na primeira parte, e ela reiniciou uma segunda parte para o governo Schmidt e foi concluída agora no governo Polis. E o Polis retribuiu, convidando o Schmidt para estar presente na inauguração. Essa questão republicana eu acho importante para a democracia. A gente sabe que grandes obras você não faz em quatro anos. A Capone está lá há 16 anos, sabe o quanto é difícil. Então, não é do executivo que troca o prefeito, alguém tem que começar, mas alguém vai inaugurar. E não esquecer que em começar, eu acho que é a grandeza política. Isso faz parte do amadurecimento democrático. Nós precisamos buscar sempre para ter uma sociedade mais justa. Com certeza. Assim, pessoal, chegamos ao final dessa entrevista com o deputado estadual Gilberto Capone, agora como candidato oficial do MDB local e regional para concorrer à reeleição em 2 de outubro. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma